E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um Top 10 das coleções de Pokémon do CG E vamos falar hoje da coleção só e lua 3, a Burning Shadow, Sombras Ardentes E hoje aqui comigo eu tenho o Sr. Gabriel Modesto que saiu das gameplays e hoje vai comentar também um vídeo de listas Ó é, finalmente chamado pra outra coisa Que isso mano Bom, vou começar o Top 10 com aquelas cartas que deveriam ter entrado, mas infelizmente tiveram 10 cartas que foram melhores que elas Vulgou as menções honrosas Eu vou falar aqui pra vocês que essa coleção na minha opinião tem cartas muito interessantes Que é a Faixa de Escolha, a Dourada, a gente tem a Corda de Fogo Dourada A gente tem o Muscle ali, né, os pezinhos ali de malhar Que é uma carta muito interessante e alguns Top 10 eu acho que ela talvez até entraria Porque vai aumentar a vida do estágio 1, mas aqui não vai ter espaço A gente tem o Noivern GX que muita gente vai falar O que? Você não vai pôr o Noivern GX? Cara, não tem como pôr o Noivern GX porque na mesma coleção a gente tem a Gardevoir GX Que teoricamente deve ser o melhor deck do formato Então vai bater na fraqueza, ela bate muito fácil Não consegue ver jogo E eu tô tirando ele do Top 10 Ainda com a Double Dragon Quando cair a Double Dragon, meu amigo, aí o Noivern precisa de muita conversa Precisa ralar muito Tem também essa Lasley, aquela lagartixa de fogo Ela também vai ficar de fora Por mais que com duas energias ali ela faça um combo bem legais Tapa o Bula, eu acho que quase entra, fica ali, bate na porta ali Tipo, décimo primeiro, décimo segundo lugar E... mas tipo... Ele vem Full Art e vem Rainbow nessa coleção É uma coisa meio bizarra Tem cartas como o Like a Rock Midday Form Que ele pega ali Full Art, pega Rainbow Então ele consegue fazer... tipo... Vem nessa coleção, mas não vem a regular, entendeu? Eles vão adicionando umas coisas Tem umas coisas muito loucas nessa coleção Tem carta Rainbow que não vai vir, tipo a da Ho-On Que vai vir na Shine Legends A gente tem o Charizard Rainbow também Que vai vir na box do Charizard GX Então... é uma coisa meio bizarra Outra carta que quase entrou o Tapu Fini GX Mas não vai entrar É uma carta que eu acho que é muito relevante Vai ser um bom atacante de água E nós temos também o Marshadow GX Que é uma carta que vai jogar muito no expandido Mas aqui não vai jogar tão bem Então quase que entram essas cartas aí Mas no fim das contas elas ficam de fora E o que vai me deixar aqui, ó, lágrimas Pra finalizar isso é o nosso amigo Darkrai GX Também não consegue entrar no Top 10 Darkrai Não tem força suficiente nessa coleção É, na minha opinião É uma coleção que impacta menos Do que a Soy Lua 2 Pra você é uma coleção que impacta mais, Modesto? Muito mais Muito mais? Caramba, aí já temos opiniões divergentes aqui Bom, é... Pra mim essa coleção vai ser muito boa Mas só da gente discutir Se ela impacta mais do que a Soy Lua 2 Já é uma coisa muito grosseira, cara Porque a Soy Lua 2 Ela foi considerada uma das coleções Que mais impactou o Pokémon do CG Talvez de todos os tempos, entendeu? No modo competitivo Então pra você ver o quão agressivo estão vindo essas coleções Bora começar o Top 10, então Wishbaton A ferramenta que se tiver ligado ao seu Pokémon ativo Quando ele for ocauteado por um ataque do seu oponente Você pode pegar três energias básicas dele E mover pra outro Pokémon Muito interessante pra guardar recursos e tudo mais No formato onde a gente precisa guardar recursos e tudo mais Wishbaton, Modesto? O que você acha? É, é bom pra não perder a energização, né? Você não perder a energização No turno do atacante Do tempo que você demorou E você não perde dano, né? Em Dark Kray Em Volcano você já arma outro E o Waterbox também Pode ser Vai funcionar pra muita coisa, né, cara? Até o Tapo Bulo Até o Tapo Bulo mesmo Dependendo da situação ali, ó Se você perdeu o Vika Volt ali Consegue manter jogando, né? Se você estiver batendo com outras coisas Vai jogar aí muito deck Basicamente força o seu oponente A colocar também o ventilador de campo e tudo mais Então acho que vai ser uma carta extremamente relevante E futuramente mais ainda, viu? Ela vai entrar talvez meio calminha Mas depois isso aí Vai jogar o puro do bolete Décimo lugar pro Wishbaton Nossa nona colocada Será a doutora Kingdra Puxa, o Sun Você tirou um monte de carta foda Pra colocar a Kingdra no Top 10 Modesto Vai, explica pra nós Tem vários estágios 2 jogando A Kingdra pode ser mais um Sim, com certeza Ela tem um HP bom Ela bate com energia Então ela pode sniper 90 Sniper 90 é pesado Muito bom Ela custa um prize O que também é muito vantajoso E você pode armar rápido com aquapatch E etc Ela é boa Ela merece estar no Top 10 Nossa, oitava colocação Teremos uma atacante noturno Que não é o Darkrai GX Chateadíssimo Vamos falar então de Alola Monkey GX Cara, essa carta é uma das cartas que eu mais aposto Quero que dê certo no Mundial Tomara que seja uma carta boa Porque eu gosto do estilo de gameplay dela Envolve condição especial Entendeu? É uma coisa que mexe com mais mecânicas do Pokémon do CG Vai jogar com a própria Salazle ali Da sua Erua 2 Tipo, ele tem um GX que Putz, velho Usa sem energia e tudo mais Você quer falar um pouco dos ataques do Alola Monkey? O segundo ataque é Tipo, bem situacional Mas é mais pro primeiro Que você vai bater Com Dark Double Bem rápido o atacante Batendo mais com a condição especial Comba com a Salamandra lá 520 de vida ser no estágio 1 também É muito importante falar Se colocar o Muscle ali, ó Ainda sobe um pouquinho mais Os Muscle 160 Pois é, fica do capiroto, meu amigo Vamos lá Nossa sétima colocação Assim como existia Ferreiro na XY2 Na Sol e Lua 3 Existe o Kiwaui Ele simplesmente pega 4 energias básicas do seu deck E emagrece o seu deck Seu deck perde 4 cartas de imediato ali É tipo uma dieta da proteína Você liga 4 energias de fogo e um Pokémon seu E passa o seu turno Cara, isso joga uma pressão enorme Isso faz o Ho-Oh, gente, jogar Isso faz várias outras cartas jogarem Cara, é extremamente absurdo É específico pro tipo de fogo Mas é uma carta tipo game changer, entendeu? Eu jogo uma baita pressão Nos outros decks do formato Que se tiver jogando muito Cara, eu tenho que poder reagir a isso Se eu não tiver como reagir a isso Eu perdi Porque o cara vai chegar no turno 2 E já tem 4 energias, velho Tá me batendo Sei lá, se for o Ho-Oh, o GX 180 180 vezes 10, 240 Bem fácil Pois é, muito pressão Eu acho que o Awe coloca Então merece estar aí no top 10 da coleção Basicamente isso Acelere muito os Pokémons de fogo Vai ser um game changer, né? Esse negócio aí Pode anotar Nossa sexta colocação Emendando aí com o Kiwau O Sr. Ho-Oh, o GX Ho-Oh, o GX básico de fogo Opa, aceita Volcanion X Então a gente acabou de falar Que com 4 energias Ele pode bater 180 de dano Só não pode usar esse ataque No próximo turno Mas não tem que descartar nada Então ele pode Com o primeiro ataque Ele snipe a 50 Depois bate 180 E ele aceita vaporizar Do Volcanion X Então esse 180 vira 210 240 aí na grande média Mais a faixa de escolha Ele não tem fraqueza a água Então você pode dar uma controlada Aí no seu deck de fogo Pra se pegar um Waterbox da vida Não ser tão autolose Não é isso? Então você pode dar uma controlada Com o Ho-Oh Apanha pra eletro Como todo bom Pokémon voador E também tem energia Resistência lutador O GX dele ainda é um pouco situacional Ainda vai ver jogo Vai trazer os Pokémons aí X e GX Da Pledges Card pro banco Mas ainda dependendo da situação Pode ser que seja um bom jogo Veja um bom jogo Mas no momento Eu acho que pode esperar um pouco mais E o 190 de vida 190 de vida Básico Ajuda a atrapalhar muito Assim como o Turtonator Às vezes atrapalha A Lapras atrapalha A ser nocauteada Então é um básico O GX com 190 Aceita Fight Free Belt Vai 230 Aumenta mais 10 aí Do 180 já vai pra 190 também Muita coisinha envolvida né cara O Ho-Oh era pra ser uma carta ruim Mas com as outras cartas Que foram saindo aí da coleção Passou a ser uma carta boa Nossa quinta colocação Vamos pra Acerola Quem jogou o Pokémon do CG No formato passado Sabe que o quão forte era o AZ O quão forte era poder voltar Um Pokémon pra mão Com todos os negócios Fazia decks como o Crobat Jogar Várias outras coisas Salvava você Era um Game Changer Te tirava da Zika com o Chime Você pode agora voltar o Tapulele Pode voltar várias coisas cara A única coisa é que Agora a Acerola é um pouco melhor Em algumas coisas Porque ela volta todas as cartas Ligadas a esse Pokémon Você pode voltar uma Double Você pode voltar uma Ferramenta Que você precisa Porém ela tem a dependência De só faz esse efeito Em um Pokémon com dano Você não consegue voltar Um Pokémon limpo Igual você conseguia fazer Com o AZ Tem os seus prós e contras aí Mas acho que é um Staple fácil Dá pra ver que vai ser um Staple Entendeu? Dessa coleção Vai ter que ter em tipo Todos os decks Eu acho que vai ter pelo menos Uma cópia de Acerola Sem dúvida alguma Baita Game Changer Entendeu? Mais pra frente ainda Vai pesar mais ainda Esse rolê Com certeza Acerola Acerola vai ser mais importante Ainda Nossa quarta colocação Mais um GX A nossa barata aquática Dessa vez ele veio Do tipo grama Da outra vez também era grama Mas agora ele é GX Com uma energia Bati 30 de dano Mais 90 Se tiver vindo do banco Nesse turno Extremamente absurdo No formato com Pedra Flutuante Corda de Fuga Zoroark Gusma Muito roubado né velho Tipo extremamente rápido De ágil Quer falar um pouco disso? Ah Ele é com uma energia só Um estágio 1 Bate 120 Pode ser 150 Com a Choice 170 Com o Nogueira ainda Ele é bem forte Você pode usar Max Potion Que é uma energia E Tipo é isso O deck é bom E ele tem potencial Tinha que estar na top 4 né Um de custo de recuo né Tipo meio rapidinho 3 recuo 3 recuo 3 Caramba velho A barata é meio pesada Então ele precisa de item Eu tinha visto Cara não sei porque Eu fiquei com 1 na cabeça aqui Meu Deus Mas tá bom Ele só pode então Um atacante meio rápido É o nosso deck rápido Que a gente ganha no Pokémon CG Uma energia muito rápido Ele é meio grandão né Meio samuraisão Pode colocar os musculozinhos Ele aí pra ele aumentar Um pouco mais de vida Já que ele é estágio 1 Aceita Max Potion Porque pô É uma energia velho Você dá Max Potion Cura tudo Uma energia de novo Sabe Vai fazendo o seu rolê Tipo ele pode bater 100 de dano também Dependendo da situação Com o seu ataque E o seu GX Ainda tipo É um pouco contestável né Vai ser meio Muito situacional Eu acho Ele bate e vai pro banco Bate 150 4x8 E 180 É um dano mais alto Do que o dano dele De 120 Com a energia Pode ser Só que ele vai pro banco Então força o oponente A ter um Lisandre Gasma Outra coisa Pra puxar E esse 150 Somado aí Com a faixa de escolha Provavelmente vai ser Um knockout né Então vamos colocar Que vai estar Sendo usado Pra isso Nossa terceira colocada Vai ser um pokémon Que talvez Ninguém nunca ouviu falar Algumas pessoas vão falar Cara onde surgiu esse pokémon Meu Deus Até o Sogalil Lá pra me não olvidar Mas esse Necrozma Não vi em nenhum lugar Necrozma Tá aí do tipo psíquico Tem a habilidade Do qual ele não toma dano Já pokémons do tipo incolor Porque ele é um prisma né Basicamente vai passar por ele Vai refletir Já anula bastante As opções de Mega Rayquaza Pro mundial Acho que dá uma pesada Bastante Mas eu vou deixar pra você Porque eu não sou muito fã Dessa carta Eu sei que você é mais fã Dela do que eu Ah É uma carta boa Ele é um básico Um Bate com 3 incolor Os dois ataques Ele bate sem Os niches dele Bate sem de dano Em todos os X e GX Do oponente Vai jogar uma bola Com SP1X né Porque pô Bateu na Gardevoir Bateu no Metagross Bateu no Deciduai Bateu cara Em qualquer um Desses grandões aí Sogalil Lunala Bateu meu amigo Depois você pega Bate com SP1X E evoluiu E o primeiro ataque dele É bem relativo Mas com o Metagross Que puxa psíquica Também É um bom atacante No deck de Metagross 3 energias incolores Bate 10 de dano E mais 60 de dano Pra cada energia psíquica Que você descartar Então se você puder Descartar todo turno Você pode fazer Pode ser o atacante Com o Metagross Tipo ao invés do Metagross Ficar batendo ali Aquele pouquinho Você pode bater Com o Necrozma 190 todo turno 190 aqui Pode aumentar Com a faixa musculosa Pra 220 E por aí vai Sim Exatamente E nada impede Que você descarte 4 energias psíquicas Né Tipo É Você pode descartar Quando você quiser Você pode descartar Quando você quiser A gente só tá colocando Que vai ser a média Ali né As 3 e tudo mais Nossa segunda colocada Talvez o melhor deck Do formato Será isso mesmo? Gardevoir GX Cara Que carta absurda Quem foi o louco Que criou esse negócio Os caras pegam e fazem Um Darkrai Que é simpático Mas nem tanto Mas a Gardevoir Cara Que isso Extremamente roubada Estágio 2 230 de vida É isso? 230 Cara Muito forte Uma energia de fada Bate 30 de dano Vezas as energias Ligadas nela E no oponente E tem uma habilidade Que te deixa energizar Extra por turno Isso sempre foi forte No Pokémon do CG É uma habilidade Que pode ser estacada Você pode fazer ela Com várias Gardevoirs E tudo mais Tipo Pra cada Gardevoir Você pode energizar Uma energia a mais Rapidinho O ataque dela Aceita dupla Energia em color dupla Então Colocou uma energia Da habilidade Adifada Mais energia em color dupla Você está batendo 90 Se o Pokémon do oponente Tem 3 energias 180 Mais a nossa faixa 210 É fechando um monte de dano É um trem muito louco Então até aí Só foi a habilidade E o ataque Cara Agora Cara Esse GX Modesto Explica o GX da Gardevoir Pelo amor de Deus Cara Que roubada É Botar 10 cartas Do seu Descartes Pro deck É muito bom Você pode mudar Um jogo Contra Meu Deus Você pode botar 10 itens Contra Garbodor Acabou o dano Garbodor Você tira 200 de dano Do Garbodor Tipo É bem situacional Mas você pode Voltar ainda Bom Você pode voltar Suporter Você pode voltar VS Você pode voltar O que você quiser Então É muito boa Volta todos os recursos A carta É muito boa A melhor carta Segunda melhor carta Da coleção Segunda melhor carta Da coleção Por isso ficou aí Nossa medalha de prata Vamos falar Da nossa medalha de ouro Rufem os tambores Primeiro lugar A carta que vai substituir O nosso Gust of Wind O nosso Pokémon Catcher O nosso Lisandre Senhor Guzma O líder da Team School Cara Muito roubado Tipo Dá algo Muito roubado Do banco do oponente Traz pra ativo E você ganha um Switch também Você é obrigado A usar Então você tem que trocar O seu Pokémon Ativo por outro do banco Meio que vem embutido Um Lisandre Com o Escape Rope Só pra você Blá 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 Cara É tipo Vai cair o Lisandre Na rotação Então A importância dessa carta É justamente essa Ela vai fazer Esse novo papel De você dar alvo E você causar o dano Que você quer No Pokémon Que você quer Não tem como fugir Assim como a Cerola Que tipo Algumas pessoas Talvez virem e falam Ah não vai ser Stepple não Não vou jogar com isso No meu deck não Tá bom Mas com o Guzma Você vai jogar Todo deck vai jogar E muitas cópias Com certeza Então cara É o Stepple Da coleção Merece a primeira colocação Vai ser cara For o arte desse negócio Eu acho Entendeu Igual a do Lisandre Então meu Isso aí É a melhor carta da coleção Não tem pra onde fugir Né cara Quando a gente fala De Stepple Stepple é Stepple Sim Melhor carta da coleção De longe Senhor Gusmin Então Basicamente foi isso Galera A gente depois faz um vídeo Sobre review Dessas cartas E tudo mais Agora a gente só queria Dar a nossa opinião Aqui eu acho que eu concordo Com esse top 10 Meu e do Modesto Concordo com cada posição Também Fico triste Do Darkrai Não conseguir entrar Mas ele realmente Não consegue entrar A gente tem que ser justo Nesse top 10 Das cartas da coleção Se você discorda Tem alguma carta Que a gente colocou Nas menções honrosas Ou que a gente nem falou Nesse vídeo Que você acha Que tá no top 10 Coloca aí nos comentários Não esquece de interagir Com a gente Muito obrigado E depois a gente volta Com mais vídeos Sobre Pokémon do CG Se inscreva no canal Não esquece de deixar O seu like Modesto Muito obrigado Pela participação Quer um abraço Pra alguém Um abraço Pro Jimmy Tô com saudade dele Jimmy Saudade aí do senhor Tamo junto galera Muito obrigado Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E bro Fistos brothers Até a próxima Valeu demais Woo